Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do açaí, está carejo aqui no Brasil, está saído de baixo ali, saído de dentro do GPA, do Grupo Pão de Açúcar, está posteriormente também com a saída de participação do Cassinô, que é muito positivo, o Cassinô não tem condições de administrar nem as contas de casa que dirá uma operação dessa. Agora, operando com controle ali, com controle não, com estrutura acionária, base corporation, sem um controlador específico, a gente teve a decisão da entrada no ativo no primeiro trimestre de 2023, as análises anteriores na descrição desse vídeo aqui embaixo, para quem quiser entender ali o passo a passo, tudo explicadinho, abertura da estrutura de acionistas na tela, para o pause, como dito, modelo corporation, nenhum controlador específico, evolução do preço na sequência desde a última análise, com forte queda, sem qualquer sentido, tal, que resultou em uma dobrada de posição nos 10,48, que será a seguida de mais aumento de posição se continuar caindo, tá? Tenho bastante interesse no ativo, não tenho qualquer problema com o fato da precificação estar descasada da realidade, a gente aumenta a posição, tá? Agora, então, com a venda de uma participação grande ali de Ambipar, tem caixa suficiente para fazer um estrago aqui. Finalizado o processo de expansão no quarto trimestre de 2023, vídeo aqui embaixo também, e tendo feito o último pagamento pelo extra, que foram justamente as lojas que foram convertidas ali, que pertenciam ao Grupo Pão de Açúcar em janeiro, agora a gente tem o foco na redução de alavancagem, como comentado, não vejo mais sentido em ficar de muito frufru na análise, tá? Dado que é basicamente aqui o negócio de acompanhar a evolução contínua prometida e entregue constantemente pela operação, tá? Uma vez que a gente vê ali, claro, a melhoria contínua e um horizonte muito positivo para a empresa. Lojas convertidas entregando margem ebítida pré-FRS, ou seja, com o aluguel sendo levado em consideração, né? O que é relevante para esse tipo de operação. Com evolução consistente, desculpa. Ainda várias dessas lojas não maturadas, então com espaço aí para a maturação, o que obviamente acaba contratando crescimento futuro já desde agora, tá? É só questão de olhar para frente que a gente vê claramente ali a contratação de crescimento futuro. Passando do Diligence, eu tenho a receita líquida com crescimento de 11,8% ano contra ano, apenas bem positiva, ainda é forte. A abertura do Like for Like, que eu vendo as mesmas lojas na tela, tá mostrando continuidade, a gente vê ali a parte orgânica em laranja, se não me engano. Tá mostrando continuidade da evolução orgânica, forte espaço para a evolução com maturação das lojas. Margem bruta voltando ao operacional financeiro com melhoria, 16,5% versus 16,2% no mês do período do ano passado. Continuidade do forte controle dos custos, certo? A gente teve aumento ali, crescimento na receita líquida e USGNA estável versus com proporção da receita líquida em 11,2%. Aqui ainda deve ter redução com maturação contínua ali das lojas do Extra, as convertidas. EBITDA pré-IFRS com a inclusão dos alugais crescendo 18,4%, forte versus o mesmo período do ano passado, com margem indo a 5,4% versus 5,1% do mesmo período do ano passado, muito positivo. Tá fechando o trimestre com lucro líquido em 123 milhões de reais, uma queda de 21,2% ano contra ano. Eu vejo como um todo aqui, tá? Como muito positivo. E mais um ponto aí, a lucratividade que mostra a resiliência da operação. Lembrando que isso aqui é uma operação que teve uma alavancagem cavalar para crescer. Várias lojas aí desse projeto de crescimento ainda maturar e ainda assim a operação com uma alavancagem de 3,x por ser 3,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA consegue entregar lucratividade todo trimestre. Então, estou bem tranquilo com a operação. Vejo como muito positivo. A queda no lucro me afeta zero negativamente. Nova redução da alavancagem, como a gente vê na tela, de 3,75 vezes para 3,65 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Ano contra ano, a gente vê o comparativo ainda mais impressionante. Isso, basicamente, como a gente pode ver pela dívida líquida, pela melhoria do EBITDA. Está em 2025, 2024, desculpa, deve se manter com essa dinâmica de redução da alavancagem por melhoria do EBITDA, o que é bem positivo. E aí, a gente deve ter, a partir de 2025, a redução mais forte da dívida líquida, o que, novamente, vai abrir um horizonte cavalar para melhoria operacional, especialmente do resultado líquido, pela melhoria do resultado financeiro para a operação aqui. Então, muito tranquilo, a gente tem um horizonte muito positivo. A minha posição está aqui do lado, a 10,48 dobrada ali, está aí com espaço para aumento de posição se deixar cair. Se deixar cair, vai ter raquetado aqui. Está finalizando a operação muito bem alinhada, com forte entrega operacional, melhoria já contratada, com maturação das lojas convertidas, do extra que a gente vê, consistentemente entregando isso, mostrando empiricamente. Preço com muito espaço para a evolução, acompanhando, acompanhado aí, da operação, que também tem um bom espaço para a evolução. O modelo de negócio de atacarejo é muito positivo, especialmente em cenário de maior incerteza aqui no Brasil. Está com questão do fiscal ali, muita fala descasada da realidade do governo, e por aí vai, toda essa tensão acaba atraindo para modelo mais value for money. do estilo atacarejo. Se der espaço, teremos forte aumento na posição. E dúvida? Dúvida está sempre no Instagram, arroba investe com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!